Categoria sub-17, a turma tá fazendo bonito no Campeonato Paulista, viu? O time está invicto na competição, isso quer dizer que não perdeu, né? E no basquete não tem essa de empate não, ou ganha ou perde. E a turma do Bauru sub-17 tá ganhando todas. E vai ter uma pedreira aí nesse fim de semana, vai jogar contra a Franca, mas tem que ir com sangue nos olhos, hein? Atenção para as coordenadas, que qualquer detalhe faz a diferença dentro de quadra. O time de base do Bauru Basquete segue invicto no Campeonato Paulista sub-17. Cadu é um dos destaques. Há três meses na equipe, o armador impressiona pelo estilo de jogar. Ele tem a característica de um basquetebol clássico, assim, né? Muito controle de bola, tem um bom arremesso de fora, muito inteligente. Então ele reflete o espírito do time dentro de quadra. Além do preparo para a competição, ele sonha mais alto, quem sabe até em defender o país. Por enquanto eu quero ajudar o time, depois jogar a seleção, né? Com certeza, o som é nosso. Jogar uma seleção. Jogar na Du também, né? Bauru, que é um time bom. Você joga na mesma posição que o Larry. Você se inspira nele para alguma coisa? Inspiro, né? Porque ele é bom, rápido, dá muita assistência. Isso aí, eu gostei do jogo dele. Essa parte, assim, eu achei interessante. O próximo desafio de Cadu e dos outros jogadores é o jogo marcado contra a Franca na casa do adversário neste domingo. Os rivais estão em segundo lugar na chave liderada por Bauru e já perderam no primeiro turno. Mas, ainda assim, são considerados favoritos. Desde o começo do campeonato foram considerados favoritos. Apesar da nossa vitória no primeiro turno, que foi apenas por um ponto, a gente espera um jogo muito forte, porque Franca tem a característica de marcação individual, pressão, quadra toda. É um time muito técnico. O técnico deles é muito bom, então a gente sempre espera uma partida muito forte. Para ganhar mais essa e seguir sem nenhuma derrota, o assistente técnico aposta é na marcação. A gente vai treinar muito essa parte de um contra um, balanço defensivo, cobertura. Então, a gente, essa semana, vai trabalhar em cima disso para que no jogo a gente não seja surpreendido.